Olá amigos, eu sou Américo Esperandil e este é o Letra na Foto. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lightroom. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta como fazer para colocar presets no Lightroom. Então o Lightroom já tem uma pequena parcela aqui, já vem com os presets legais. E aqui tem as predefinições do usuário, só que a gente não vai usar isso daqui. O que a gente pode fazer? Eu já baixei alguns presets, alguns arquivos já vêm compactados, é clicar com o botão direito e extrair aqui. Então já vai aparecer aqui, descompactado, beleza? Em primeiro lugar, os presets não vão aparecer aqui em biblioteca, vão aparecer em revelação, ok? Eles ficam aqui do lado esquerdo e presets de cor do Lightroom já está aqui. Aqui tem mais um preset bem legal. O legal dos presets é que você vai passando a mão aqui, já vai aparecendo algumas coisas. Olha lá, ó, a foto envelhecida. Isso daqui já está no Lightroom, tá gente? Então você já pode usar, ele vem já com o Lightroom. Mas a ideia é a gente criar uma pastinha aqui para colocar os presets que você baixou na internet, não é isso? O que a gente vai fazer? Eu vou aqui a predefinições do usuário, clicar com o botão direito, nova pasta. Aí eu coloco lá, ó, presets do Américo. Criar, aí já está aqui, ó, presets do Américo. Vou clicar em cima com o botão direito do mouse, importar. E aqui nós vamos na nossa pasta de presets, que você já baixou na internet. Ó, vamos colocar o do Evandro Rocha lá. O do Evandro Rocha já veio o catálogo, mais um, ó. Abrir, está aqui, ó. Já chegou lá, está vendo? Então é um preset que vem com uma imagem envelhecida. Fica bem legal também. Vamos lá, quer ver? Vou lá na biblioteca, vamos pegar essa daqui, ó. E vamos colocar o preset do Evandro Rocha. Olha lá que legal que ficou. Fica uma imagem bem envelhecida, né? Só explicando que essa imagem não está tratada. É do jeito que saiu da máquina, eu coloquei aqui, tá ok? Então vamos resetar aqui, ó. Referir, vamos lá em biblioteca. Vamos escolher uma outra imagem. Ó, que legal essa daqui, ó. Está bem colorida. E eu vou lá. Revelação, presets do Evandro Rocha. Já está legal a imagem, ó. Ok? Então vamos importar mais um aqui, ó. Botão direito, importar. Hum, vamos lá no stop, papapá, papapá, papapá. Ó, você pode selecionar todos eles, todos, e abrir. O que ele vai fazer? Ele vai abrir todos os presets. Redefinir aqui. E vamos lá, o Grunge. Olha lá que bonito que ficou, ó. Beleza? Vamos colocar outro aqui, ó. Ó, um blue. Ficou legal, né? O legal do preset é que você pode vir aqui no básico e ver o que mudou. E ajustar algumas coisas, ó. Contraste um pouco menos, tal. Sombras ficou legal aqui. Temperatura um pouquinho mais de amarelo. Os brancos a gente pode reconfigurar. E os pretos aqui, ó. Ficou bem legal, né? Ó, claridade está no máximo. Vou tirar um pouquinho. E vibração um pouquinho também, ó. Ó, olha lá. Beleza? Os presets também você consegue mexer na imagem, lá. Olha o sépia que bonito que ficou, ó. Ficou bem legal o sépia, né? Vamos ver aqui no básico o que a gente conseguiu aqui, ó. Ah, ele puxou bastante o realce e colocou a sombra no máximo aqui, ó. Aí, ficou bem legal. Vamos mais um outro preset. Vamos redefinir aqui, ó. Olha lá. Aqui, um band grain. Olha lá. Olha que legal. Deu bastante ganho aqui no ISO, né? Ficou bem interessante, ó. E agora eu somei. Eu somei. O outro preset junto aqui, ó. Então, vamos redefinir. Então, vamos no do Américo aqui e vamos importar mais um lá. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Spotlight. O Wedding Day aqui, ó. O Wedding Day está legal também. É um preset legal também, hein? Vamos ver como que fica? Vamos redefinir. E vamos lá no Wedding Day. Olha lá que legal. Vamos colocar aqui. Vamos selecionar outro arquivo aqui. Olha que legal. Esse arquivo é legal. Vamos ver. Vamos ver como que fica aqui trabalhando com a... Olha que bonito. Então, vamos redefinir aqui. Olha lá do Evandro Rocha como ficou legal também. O mais legal é que você pode mexer no seu preset. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo. E vamos tirar um pouco do brilho aqui, ó. Colocar o Contraste e um pouco de vibração. Então, é um preset que ficou bem bacana, né? Vamos ver o antes e o depois aqui. Olha lá. Era assim e ficou assim, ó. É um preset bem legal, ó. Vamos voltar. Vamos redefinir aqui. Vamos tirar aqui. Opa. Vamos colocar o Grund. Olha lá. O Grund ficou legal também, ó. Não, não ficou legal, não. Vamos redefinir. Vamos ver outro preset lá. Vou importar mais um lá. E Sunflare. Olha, vamos ver que preset que é esse aqui. Eu não tenho. Eu não tenho. Vamos redefinir aqui. E o Sunflare. Olha, ele dá uma luzinha legal. Vamos pegar uma outra imagem aqui pra ver que luzinha que é essa que ele deu aqui, ó. Vamos redefinir, tá, gente? Em revelação. Ó, redefinir. E vamos... Vamos ver aqui o Sunflare. Ah, ele dá uma luz lateral, ó. Olha que legal. E se eu colocasse... Vamos colocar aqui... O Eden. Não, não. O Eden não. Solta, volta. Vou colocar o catálogo aqui. Do Evandro Rocha. Você pode até renomear isso aí depois, tá, ó. Renomear. Evandro Rocha. 01. Ok. Aí eu já fico sabendo de onde eu baixei esse preset, tá vendo? E vamos colocar o Sunflare lá, ó. Quer dizer, eu coloquei o preset junto com o Sunflare aqui. Então vamos... Olha que legal, ó. Vou mexer um pouquinho. Aqui, ó. Lembrando que essa foto é JPEG, tá, gente? Essa foto é JPEG, ó. Vou colocar um pouco de vibração. Tirar um pouquinho aqui. Opa. Agora sim. Ih, aqui me deu um flare. Olha que legal. Legal, né? Posso até aqui, ó. Tirar um pouquinho, ó. Não, não. Vou deixar aqui. Vou colocar um pouquinho mais amarelo. E aqui, você tá vendo que tem o branco aqui, né? Vamos recuperar esse branco aqui, ó. Olha lá. Ficou bem legal. Bem macio, né? Ficou bem legal. Ui, é só. Olha lá que legal também aqui, ó. Ficou bom, né? Então, é isso aí, galera. Bem simplesinho. É só vir aqui. Importar. Ou nova pasta. Pasta do Américo. E aqui, eu coloquei meus presets, ó. Lembrando que o Lite já tem uns presets legais, já. Dá pra você brincar bastante aí, ó. Vou colocar esse daqui, ó. E vamos lá no preset do Lite Home. Presets de cor, ó. Olha lá que legal. Olha, ficou bem legal. Tá vendo? E pré-difundições de preto e branco, ó. Também fica bem legal, ó. Eu tenho esse preset colocado aqui. Eu posso vir aqui em efeitos, ó. Granulado, ó. Olha que legal. Eu consigo colocar um grão lá, ó. Olha que bonito. Um pouquinho maior aqui o grão. E aspereza? Não, menos um pouco. Ok. Olha que bonito que ficou, ó. Aí é só cortar um pouquinho a imagem. Vou colocar eles na regra dos terços. Ó, que bonitinho. Olha lá. Ok, gente? E aqui tá as minhas outras imagens. Olha lá. Também posso colocar aqui, ó. Preset legal lá. Preto e branco, ó. Aqui eu venho em granulado. Colocar um pouquinho de grão. Eu adoro granulado, né? E dá um efeito bem bacana lá. Gostou do vídeo? Compartilhe. Ajude a fortalecer o canal. E vamos espalhar a letra na foto aí. Até mais, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.